Olá, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Começando mais um vídeo, mais um vlog aqui no canal. E eu convido você, que ainda não é inscrito aqui no canal Cássia Garcia, que você se inscreva, que você esteja interagindo com o vídeo, comentando, deixando seu like, deixando algumas sugestões que você possa falar se gostou ou não do vídeo, tá bom? E é isso, gente, hoje, né? Vai ser, na verdade, uma continuação dos vídeos que eu estou fazendo, olha, tô aqui no meio da bagunça. E aí eu já comecei, né, a afastar as coisas aqui, ó, do quarto do meu filho, ó, tá tudo bagunçado, é brinquedo, é cama, é colchão. E aí eu vou dar só uma organizada como é que eu quero que fiquem os móveis, né, as coisas aqui. E depois eu ajeito mais por dentro, né, mas assim, eu vou fazer o que der, né, na verdade. Eu cheguei do trabalho, né, seis horas, fui na minha mãe, já fiz um monte de coisa. E aí eu tirei logo essa hora pra fazer, porque se eu não fizer agora, né, depois vai ficar muito corrido. E eu vou fazer o que der, né, aí amanhã faço mais um pouquinho e é assim. É assim que a gente vai fazendo as coisas, né, dona de casa que trabalha fora é isso, né. Então, gente, vocês vão me acompanhar agora, né, um pouquinho aqui da baguncinha, da organização, tá bom? Mas antes, gente, solta a vinheta! 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 O que é isso? 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 It's called education I try to do this every day Call it replication Wake up, today's gonna be a good day 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 So life ain't easy, yo I think there's a reason though Ups and downs just like every different season, yo Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing though I always gotta fight an eye from the demons, yo Negative thoughts, a poison they rot Head full of flaws, so here come the clouds They'll never stop unless I can swipe All the bad for the good in my head when I'm lost So I'ma fake it till I make it Positive thoughts are overtaken, I got patience One day at a time, it's how you operate a cadence It's a flow, you grow, you show yourself a foundation Stay away from all the shit that causes temptation I know that I like to do it cause it's sensation I live my life in my head like a narration Don't expect greatness, do my best, man I'll take it Wake up, today's gonna be a good day 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 Se inscreva no canal. 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 Tchau.